Olha, enquanto a nossa modelo lindíssima tá aqui trocando de modelo, eu vou chamar o Eli Andrade com forte sangue, ele tá dando dicas poderosas de saúde pra todo mundo, né Eli? Olha, e por falar em levanta bumbum, vamos levantar o astral, isso mesmo, ó, sexo é muito bom, está com problema sexual, quanto tempo faz que você não tenha uma relação sexual boa, prazerosa, pra você e pro seu marido? Muito tempo, nem lembra mais? Olha, a correria do dia a dia, a globalização, o estresse, a falta do dinheiro, a má alimentação, o fumo, o álcool, o longo tempo de convivência, tudo isso são fatores que contribuem para a baixa de alibido de homens e mulheres, desejo sexual acaba, Pra um homem ser, de novo, ativo, sexualmente falando, ele só precisa ter um fluxo sanguíneo maior na região peniana, saiba você que um homem é considerado ativo sexualmente até quase 90 anos ou mais, cientificamente comprovado, olha aqui, exemplos simples, imagine que canudinhos de refrigerante são fininhos, E um cano d'água tem um calibre maior, é isso que o FortiSan faz, dilata o calibre de veias e artérias, dá pro seu marido o FortiSan, aprovado pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa e o melhor, não causa dependência, Pra você que é mulher e tem problemas de ressecamento vaginal, tome o FortiSan, o FortiSan é considerado um faxineiro de veias e artérias, ideal pra você que sofre com dores nas pernas, cãibras, dormências, inchaços, tome o FortiSan, e olha que promoção fantástica pra você que tá assistindo esse programa maravilhoso da Nami, ligue agora no número que está aí na sua tela, 0800-290-55